Policiais do grupo reservado da Polícia Militar de Parnaíba conseguiram prender dois homens e uma mulher com 3 quilos de crack em uma casa na praia da Pedra do Sal no litoral do Piauí. O trio estava no local há pouco mais de duas semanas. De acordo com as informações, a droga era para ser entregue a um traficante no litoral. O entorpecente tinha vindo do Distrito Federal. Essa denúncia chegou até a Polícia Militar e os nossos grupos reservados já estavam fazendo esse monitoramento. Então foram lá e conseguiram pegar esses dois aí com essa senhora na Pedra do Sal e foram encontrados aí como vocês fizeram a sua imagem, várias drogas. Sempre eles dizem, nunca eles vão dizer que são deles, sempre eles dizem que já pegam de alguém, mas nunca dizem de quem é o dono. Então, mas a Polícia Militar, mais uma vez, fazendo o trabalho dela, conseguiu pegar essas pessoas que não são daqui do estado do Piauí, são de fora, né? E estava aqui na cidade de Parnaíba, principalmente lá na Pedra do Sal, né? A casa onde o trio estava escondido fica a poucos metros aqui da praia. De acordo com as informações da polícia, eles tinham alugado para uma temporada de férias. A casa estava alugada para o grupo por uma quantia de 2 mil reais. No momento da prisão, um dos acusados confirma a versão de que estava no Piauí apenas para fazer a entrega do produto apreendido. Eu sou mula, eu vim trazer, entendeu? É, eu sou o mula só. Tem três semanas que você está aqui, velho? É, tem três semanas. E a pessoa que ia receber, já tinha dito o dia que ia receber a hora? Não, não. Eu nem cheguei a encontrar com essa pessoa. Adão estava acompanhado da esposa, Luziane Melgardo Pereira, e Jordan Luiz da Silva. Jordan parecia estar tranquilo diante da situação. Segundo ele, o produto foi transportado em um ônibus. O acusado afirma temer pela vida dos familiares. Vocês vieram de que para cá? De ônibus. De ônibus. E essa droga, o destino dela seria onde? O tráfico mesmo na região? Vocês iam distribuir? Eu ia vender vocês mesmo? Não, mas ia entregar só. Tinha alguém que ia receber? Tinha, mas não sei não. Não veio, cara. A casa caiu. Aqui está preso. Diante dessa situação aqui, o certo é dizer quem é e quem foi. Não, não pode dizer. Tem família. Tem família. Se disser mal. Tem família. Quanto é que tu ganha para trazer o material desse? É pouco. Esse daí ia ganhar uns 4 mil reais. Segundo a polícia, Adão e Jordan são fugitivos da Justiça do Distrito Federal. A polícia trabalha agora para descobrir o destino final da droga e se o trio tem alguma ligação com o Fabiano, preso recentemente numa operação realizada pela Polícia Federal. Tchau. E aí